E tá bem difícil de esquecer ela Bateu a saudade da boquinha dela Raquel assentada, diferenciada Ela é bem quente e muito abusada Joga na minha cara com esse popô E pra me iludir ela me chama de amor Eu não vou te fazer sofrer Esquece quem esqueceu Você pode se entregar Não vai se arrepender Toque na cintura O verde na seda Ela vem sedenta A chama tá acesa Vai descendo Se envolvendo Sem compromisso Senta pra bandido Se tu gosta é disso Se tu gosta é disso A cara é um perigo Henrique é envolvido Vai descendo Se envolvendo Sem compromisso Se tu gosta é disso Se tu gosta é disso Sua cara é um perigo Henrique é envolvido Vai descendo Vai descendo Se envolvendo Sem compromisso Senta pra bandido Senta pra bandido Senta pra bandido Senta pra bandido Tira da mente, testo, it's love, fuck